Mais um vídeozinho para vocês, galera. Direção noturna, modo dash cam, da nossa action camera, watch cam. Supremo 4K Plus, em 4K, de 4FPS, né? Hoje eu vou embora por um caminhozinho diferente. A gente não vai passar pela estrada de chão, vou lá em uma linha retornada. Sabe, Felipe, você sente no coração que você deve evitar o caminho do mal, velho. Deve evitar o caminho do mal. Acho preocupado mesmo, situação de violência, né? Vou apertar aqui. Meu Deus, eu sempre trabalho à noite. Boa noite. Obrigado, meu querido. Bom trabalho. Bom trabalho. Vamos que vamos, galera. RJ-74, saída do bairro Vila Brasil, né? Polo 3, direção no Milha. Bem precário aqui a situação da rodovia. Polo 3, direção no Milha. Pelo menos estar iluminada nessa linha, né? Pelo caro aqui, deixa eu passar. E aí? Um pouquinho de frio, velho. Estou até subindo um pouco aqueles vidros. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O carrinho tá um luxo, família. Tão dando muito luxo aí, cara. Isso aqui tá andando no gás, tá, galera? GNV 100, 120, 140. Então já tá correndo, né? Agora não faz madrugada? Tchau. 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 Acho que vai ser esse coxinha aí, ó. Faz aí o ônibus pra caixa agora. Retomada, quinta marcha. Tô nem reduzindo marcha, não. Dá pra esticar, não. Tchau. 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 Essa polícia vem atrás aí e fala, moço, um cató de barriga danada. Pessoal tá andando devagar, ninguém quer gastar combustível, né, cara? Tchau. 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 Tá tirada a noite de picha. Eu acho que eu fiz pro cara sair. O cara não sai... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí